Hoje teve a ação conjunta do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e a Agência de Inteligência da Polícia Militar em Cambé. Um homem foragido à justiça, condenado por tráfico internacional de drogas, foi preso. Foi o setor de inteligência da Polícia Militar de Cambé quem recebeu informações a respeito de um homem condenado por tráfico internacional de drogas e com mandado de prisão em aberto pela 2ª Vara Criminal de Londrina, também por tráfico. Com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, a prisão dele ocorreu em um apartamento na rua Mossoró, centro de Londrina. Chegou no paradeiro esse indivíduo e hoje, logo que eu amanheci, a equipe da inteligência da Polícia Militar de Cambé cumpriu esse mandado, que foi expedido aqui. E devido à associação criminosa desse indivíduo histórico, dele suspeição, como de outros diversos crimes, essa informação foi levada ao Ministério Público e foi feita a documentação por aqui. Nas diligências, as autoridades verificaram que o homem tem ligação com uma facção criminosa responsável pelo mega-assalto ao Banco Central de Fortaleza quase 20 anos atrás. Não há, no entanto, nenhuma condenação a ele relacionada ao crime, que gerou repercussão nacional e internacional. As informações iniciais é de que o alvo preso, na data de hoje, poderia ter participação naquele assalto. Na verdade, foi um grande furto ao Banco Central em Fortaleza. Então, essas informações chegaram através da P2 de Cambé. Nós recebemos informações de que essa pessoa seria foragida. Existia um mandado de prisão expedido aqui em Londrina, pelo juiz da segunda vara criminal, contra esse alvo e que seria um alvo dotado de periculosidade, que estaria envolvido em organizações criminosas. Em buscas feitas no apartamento, as autoridades encontraram anotações referentes ao tráfico de drogas, sete aparelhos celulares, arma e munições de pistola calibre 9mm. O objetivo inicial era verificar se existiam armas e drogas no local, foi apreendida realmente uma arma de fogo de uso restrito, né? E o cumprimento desse mandado de prisão. De acordo com informações da Polícia Militar e do Ministério Público, o homem de 46 anos utilizava documentos falsos. Ao assumir uma nova identidade, ele evitava ser preso. O alvo já passou pelo sistema penitenciário federal, estava agora atualmente em liberdade por esses crimes, mas voltou a responder aqui a um processo, ou pelo menos uma investigação, em que houve o mandado de prisão. Essa pessoa teria, inclusive, falsificado documentos públicos, teria conseguido ali um RG falsificado e estava se apresentando com outro nome. Então, esse conjunto de fatores chamou a atenção do GAECO e, por isso, houve essa ação conjunta junto à P2. E, por isso, houve essa ação conjunta com a P2. 我100 PERFORTA A AWB ASLEP AUB Obrigado.